Só um minuto aí Ok meus amigos, mais Duas cestas É do Souza Jupi E do Sargento Bizerra de Barra do Corda Duas cestas É Mais um aqui né Essa aqui é do Mais uma cesta A outra é de quem meu amigo Cardoso São três Uma é do Souza Jupi Outra é do Moraes Barra 80, 230 e do Bezerra São os três cestas que se chegou É a do Bezerra né Aí vem mais uma do Sargento Arilson Que está aqui né Que a gente não tinha divulgado Até agora já entrou Já chegou, melhor dizendo Quatro cestas E a proporção que Por chegando a gente já ficou Feliz porque E a certeza que os companheiros Estão contribuindo E até o dia da entrega Eu tenho certeza que vai Atingir nossos objetivos Até porque o nosso objetivo É o seguinte As cestas elas não tem limite Que vale a qualidade É a pessoa usar o coração Seja bem-vindo Porque é tanto A gente vai prestar conta Entregar para aquelas pessoas Espero nós que sejam As pessoas que mais Merecem Estão merecendo uma cesta Nessa data tão importante Que é Natal Estão aqui aguardando Os companheiros Se o seu coração As suas veias Pulsar mais forte Se o seu coração pedir Não pense duas vezes Vamos ajudar Porque amanhã pode ser tarde Pois é Então a gente convida Novamente A gente faz o convite Aos nossos irmãos Aqui Que Às sextas A gente está recolhendo Aqui Ainda tem Estão poucas Ainda mais Eu tenho certeza Que vai melhorar Cada vez mais E Pedimos A Aos nossos irmãos Que Colaborem A gente vai Com certeza A gente vai fazer Uma família feliz Ok Bom dia a todos